Veja bem, vou ensinar vocês a fazerem um mini mandril, certo? Fazer um mini mandril para micro-retífica. Veja bem, no meio dos parafusos, eu encontrei essa peça aqui, ó. Veja bem, eu já estava aqui mexendo na bagunça e encontrei essa peça, certo? E encontrei dois parafusos também que eu posso usar. Encontrei dois parafusos, segui com um pé, um pezinho para móvel. E encontrei esse outro parafuso aqui, certo? Que enrosca perfeitamente aqui dentro. O que vamos fazer? Vamos prender no torno, fazer um furo no centro do parafuso. Não sei qual que eu escolhi aqui, mas qualquer um dos dois vai servir, certo? Talvez eu fique com esse aqui, que tem um acalamento melhor. E você pode usar aí suas brocas, né? Talvez de até 3 milímetros, 4 milímetros. Então, eu vou mostrar para vocês. Fazendo um furo aqui no centro, tá? Como eu já tenho prática para fazer esses furos precisos, eu não gosto muito de fazer nem na furadeira de bancada, porque é na manual que eu já acho muito prático. Então, centraliza bastante o parafuso, ó. Certo? Dá para fazer um furo muito bom. Se você tiver a furadeira de bancada, é melhor você utilizar, ok? E aqui, galera? Veja aqui, ó. Tá vendo, ó? Fiz o furo, cortei em X. Fiz o furo, ó. Parti o parafuso em X. Certo? Ó. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. E aqui, vai enroscar aqui, certo? Certo? Vou cortar o parafuso aqui. Fazer o acabamento e mostrar para vocês o final, ok? Agora ela ficou assim, ó. Né? Depois de prontinha. Fiz aqui um acentuado para poder ela ficar flexível. Certo? E aí, ficou pegando broca de vários calibre. Né? Vê que a peça ficou assim, ó. Né? Fechei a frente dela aqui, ó. Certo? Quando você enrosca aqui, ó. Ela dá um aperto muito bom. Na broca. Pega todos os... Acessórios da micro. Tá? Ó. Certo? Vou fazer um teste aqui na minha furadeira. Ó. E aqui eu deixei esse eixo. Né? Posso colocar ela na... Posso colocar ela na... Diretamente no... Numa abril. Posso colocar ela diretamente no... Mancal. Então, no eixo aí do motor. Né? Fazer a adaptação. Então, eu posso fazer um furo também aqui, ó. Cortar mais curto. Fazer um furo. Enfim. Fazer a adaptação. Mostra ela funcionando aqui, ó. Valeu, galera. Tchau, tchau.